Um crime misterioso que desafia a polícia de São Paulo, região de Itaquera, zona leste da capital paulista. Gilson, de 23 anos, foi encontrado morto na rua, assassinado com oito tiros. Os criminosos estavam em uma moto que passou três vezes na rua antes do crime. Esse crime assustou os moradores do bairro. Gilson era o caçula entre sete irmãos. Agora, os investigadores buscam informações que possam levar aos assassinos. A partir de agora, no Balanço Heral, uma reportagem sobre esse crime misterioso na zona leste de São Paulo. Marcião, fecha lá, telão do Gotinão, balança. A polícia militar isolou a área até a chegada da perícia da polícia civil. Os peritos contaram pelo menos seis cápsulas deflagradas no local e recolheram para a investigação. Moradores da rua Lagoa das Bananeiras, na Vila Carmosina, região de Itaquera, zona leste de São Paulo, foram acordados com o barulho dos tiros. O crime aconteceu por volta de cinco horas da manhã. Os moradores estão assustados e não quiseram gravar entrevista. Mas testemunhas contaram que a vítima andava pela calçada quando foi abordada por dois homens em uma moto. O garupa usava uma mochila de entrega de comida por aplicativo. Eles mandaram a vítima ficar parada e atiraram várias vezes. Um irmão da vítima chegou ao local e reconheceu o corpo. Ele foi identificado como Gilson Aparecido da Silva, de 23 anos. Em choque, o rapaz não quis gravar entrevista. O pai chegou logo depois. Ele conta que Gilson era usuário de drogas e estava morando nas ruas há três meses. Segundo ele, a família tentou diversas vezes tirá-lo do vício e das ruas. Eu falei para ele. Conversei com ele, não queria ir para a igreja, não queria saber de nada. Eu não sei nem o que falar. Testemunhas disseram que pouco antes do crime, os homens de moto passaram três vezes na rua. Eles pareciam esperar a vítima passar. Os moradores ouviram pelo menos oito tiros. Segundo os policiais, pelas características do crime, tudo leva a crer que trata-se de execução. Gilson era o caçula de uma família de sete irmãos.